Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca aqui para o segundo vídeo dessa série, meu segundo voo do ano estou aqui em Hong Kong, não tem muito o que mostrar aqui do hotel ou melhor, da janela do hotel aqui para vocês o hotel fica na área do aeroporto mesmo a gente tem que sair do aeroporto, não é um hotel no aeroporto mas fica na área do aeroporto, bem próximo aqui então ao novo aeroporto de Hong Kong antigamente tinha um outro aeroporto no centro da cidade, muito conhecido, o Kai Tak e agora a gente já tem alguns anos aqui, esse aeroporto aqui, nessa região de Hong Kong e o hotel fica então bem próximo, na verdade entre as duas pistas na verdade agora até são três pistas em Hong Kong apesar de que uma delas ainda está fechada para a reforma mas a gente fica aí numa região então no meio das duas pistas então talvez passe hoje aqui alguma aeronave decolando talvez da 07 direita, que é as pistas que estão em operação hoje se alguma aeronave decolar aqui da 07 direita que normalmente é utilizada para pouso aqui nesse horário se alguma aeronave decolar aqui, vai passar aqui perto eu consigo mostrar para vocês bom, esse segundo voo, na verdade foi uma sequência de dois voos saí lá da base no Oriente Médio voamos até Singapura e de Singapura aqui para Hong Kong mais uma vez eu fui o terceiro piloto ou seja, eu ainda não encostei na aeronave propriamente dita esse ano eu ainda não voei, possivelmente eu vá fazer o meu primeiro voo com o piloto operando a aeronave amanhã na volta para o Oriente Médio hoje nós éramos três pilotos o comandante, o copiloto e eu como o que a empresa chama aqui de flight relief em que eu estou ali mais uma vez para auxiliar eles quando eles estão no descanso deles então quando o comandante vai para o descanso eu fico ali no lugar do comandante e quando o copiloto vai para o descanso eu fico ali no lugar do copiloto hoje como eram duas etapas a gente dividiu da seguinte forma o primeiro voo foi dividido em dois então a primeira metade do primeiro voo eu descansei a segunda metade eu voei com outro copiloto e aí para o segundo voo o copiloto descansou e eu fiquei voando então com o comandante bom, tem mais algumas coisas que eu vou falar sobre essa questão de descanso aí mas eu vou deixar para as perguntas que surgiram sobre o primeiro vídeo então talvez eu explique um pouco melhor através dessas perguntas a única coisa que eu gostaria de falar com relação a operação aqui em Hong Kong não é um grande problema mas tem vários morros ao redor então o terreno é uma das maiores preocupações aqui na aproximação para Hong Kong eu nunca tive problema com meteorologia aqui mas também isso pode ser um problema é uma região aqui onde você pode ter ventos fortes associados a tempestades inclusive uma região aqui com vários tufões que são os furacões aqui da região bom, o primeiro vídeo dessa série rendeu algumas mensagens e algumas perguntas e o que a gente vai fazer então eu vou responder as perguntas desse primeiro vídeo e se vocês tiverem aí perguntas sobre o segundo vídeo aqui eu venho e no terceiro vídeo respondo para vocês eu vou completar ao menos esse primeiro mês aqui de voo dessa forma e a gente vai ver como segue se a gente segue dessa maneira se a gente muda ou se a gente para de acordo aí com a reação de vocês beleza? então a primeira mensagem que eu recebi foi do Danilo o Danilo mandou um feliz ano novo dizendo que vai ser interessante esse tipo de vídeo e depois o Bruno também falou que o conteúdo está aprovado ele achou que num voo longo desse que era o caso do último voo do primeiro voo do ano que eu fiz que foi do Oriente Médio para Nova York e volta e ele falou eu achei que vocês ficavam uns 3 dias no solo então depende muito da escala voos de passageiros eles são normalmente com pernoites curtos principalmente quando é um destino que a empresa opera diariamente então normalmente você vai num dia e volta no outro alguns destinos quando tem mais de um voo aí pode ser que você chegue fique um dia e ao invés de sair no primeiro voo de retorno volte no segundo aí ao invés de 24 horas você vai ter ali 30 horas de descanso às vezes 36 horas depende os voos para o Brasil estão sendo assim a gente tem em torno de 32 33 horas de descanso o que é bem melhor do que 24 porque 24 horas na verdade pernoite eu acho um pouco complicado porque você você chega cansado e você tem que dormir para descansar do voo que você fez e você também tem que dormir para estar apto a fazer o próximo voo de retorno então às vezes 24 horas para dormir duas vezes fica um pouco complicado então alguns preferem dormir um pouco menos quando chega e aí depois dormir bem antes do voo eu já não faço muita preparação se eu estou cansado eu vou lá durmo acordo a hora que tiver que acordar e aí obviamente se eu não estiver cansado antes do voo eu forço um pouco para dormir mas não tem não tem muito o que fazer tá esse voo aqui eu acabei não mencionando o voo que eu fiz hoje é um voo cargueiro tá então foi o primeiro voo cargueiro do ano também e no cargueiro às vezes a gente tem alguns descansos maiores tá eu lembro que em novembro por exemplo eu fiquei quatro dias no quito no equador às vezes você tem algumas coisas assim sabe então no voo de carga às vezes é mais fácil conseguir um tempo maior no destino eu normalmente não tenho porque eu faço meus pedidos de voo com um tempo curto no pernoite para estar de volta em casa para estar de volta com a família a não ser que é um lugar novo que eu queira conhecer Hong Kong por exemplo é um lugar que eu tinha alguns amigos que moravam aqui então é um lugar que eu já conheço um pouco a região já saí já conheço o lugar então agora aqui em Hong Kong inclusive nesse pernoite eu não estou nem pensando em sair do hotel cheguei agora de manhã foi o tempo só de trocar de roupa desci para o café vou descansar agora vai ser até o meio da tarde aí aí depois um pouco de TV um pouco de Netflix um pouco de do que quer que tenha aí para fazer se der um empolgado inclusive uma academia ou na piscina ou algo assim e aí de noite jantar e já dormir para o para o retorno que é amanhã de manhã então esse é o meu planejamento então o pernoite varia muito de ser passageiro de ser carga e do tipo de escolha que você faz para a sua escala então os pilotos também tem uma certa flexibilidade para escolher isso eu prefiro os pernoites curtos voltar e ficar mais tempo com a família o Robson Brito ele falou que trabalhou nos anos 90 em Nova York e fazia todos os dias esse percurso aí de Nova York para Manhattan que era o percurso que eu fiz no meu último voo o Marcos Spindler também mandou uma mensagem o Davi Souza Investimentos também desejou um bom 2024 o Kleber Jorge Lasmar disse que esse tipo de vídeo é interessante mas ele gosta mais do que ensinam a pilotar então esses vídeos vão continuar mas eu vou possivelmente fazer mais vídeos em inglês desse tipo para tentar atingir um público maior no YouTube então obviamente o YouTube consegue reconhecer tanto seja o português como o inglês mas no caso ele reconhece também bem o meu inglês e ele faz aquela tradução automática vocês podem também acompanhar os vídeos que eu já fiz ou que eu vou fazer em inglês com essa tradução automática para quem tem dificuldade na língua inglesa beleza o Melo mandou um feliz 2024 e aí ele disse e foi no dia que aconteceu aquele incidente lá em Guarulhos onde uma aeronave de uma empresa aérea americana se não me engano a United pousou logo atrás do gol e o gol não tinha livrado a pista ficou ainda uma confusão se podia se não podia vou dizer até pergunta se eu já passei por alguma situação semelhante vou dizer que dessa maneira não o procedimento que foi realizado lá ele está autorizado para acontecer em Guarulhos em determinadas condições e as condições estavam presentes naquele dia a condição é de teto e visibilidade a condição também é de pista seca a condição é do período diurno mas eu nunca tinha visto esse tipo de operação acontecer normalmente existe tempo para a aeronave livrar antes da próxima pousar mas em Guarulhos se a aeronave está pousando naquela pista especificamente e passa uma taxiway específica lá se eu não me engano é a Golf o colega que vem atrás pode pousar eu não sei se foi por isso que a torre pediu para que o gol não livrasse na Golf e continuasse para frente para livrar na Delta eu entendo que se o gol fosse livrar na Golf ele teria que frear mais sobre a pista entrar numa velocidade boa naquela taxiway que seria algo em torno de 10 nós ou abaixo disso então talvez demoraria mais tempo para ele livrar a pista do que ele passar por aquela taxiway e ele passando por aquela taxiway a torre poderia autorizar o pouso do camarada que vinha atrás então foi isso que aconteceu ou algum problema na taxiway que a torre pediu para o gol então livrar na última porque o gol estava próximo a livrar já na taxiway e acabou indo para frente porque que eu falo que talvez era algum problema na taxiway ou algo do tipo porque o United que veio atrás que pousou nesse caso também foi solicitado para que livrasse na última então enfim alguma coisa aconteceu lá mas o procedimento é previsto e está autorizado o que acontece muito nos Estados Unidos por exemplo é a torre autorizar o seu pouso enquanto ainda tem uma outra aeronave para decolar ou enquanto tem uma outra aeronave pousando na sua frente mas lá você arremete caso você chegue próximo a pista e a aeronave a sua frente não tenha livrado não tenha decolado ou não tenha saído da pista a questão da decolagem é um pouco mais complicada porque também você ter duas aeronaves no ar é meio complexo mas aí os pilotos já ficam julgando isso durante a aproximação a aeronave está em movimento não está passou a aeronave decolou realmente às vezes se a aeronave vai decolar está decolando ali na sua frente saiu do chão é melhor você pousar do que você arremeter logo atrás de uma decolagem e essa questão do pouso você fica monitorando a aeronave está chegando próximo a taxis começa a livrar você consegue ver e aí define se tem segurança ou não para fazer o pouso da mesma forma que o colega lá da United avaliou que tinha segurança não é porque ele estava autorizado a pousar que ele se não achasse seguro ia completar o pouso daquela maneira obviamente ele achou que estava seguro e completou o pouso beleza é o que eu tenho para falar sobre aquela situação o LZ Gamesplay ele diz que gosta de aviação ele mandou até três mensagens aqui uma delas mostrar o dia a dia de piloto as conversas no cockpit eu não consigo o pessoal mostrar já disse em alguns outros vídeos o pessoal que acompanha o canal já sabe então é interessante até que ainda surjam essas perguntas porque pessoas novas chegando no canal mas a empresa que eu vou não permite que se fale o nome não permite que se comente sobre ela não permite que eu tire fotos seja no cockpit ou de uniforme ou algo do tipo então eu procuro evitar ao máximo colocar esse tipo de coisa aqui no canal então esse tipo de conteúdo infelizmente a gente não vai ter sobre eu no cockpit vocês vão encontrar alguns vídeos já que estão aqui no canal de voos que eu fiz na Gol que eu tenho uma ou outra gravação uma ou outra foto eles estão aí no canal vocês podem procurar em vídeos motivacionais tem uma playlist de vídeos motivacionais e ali vocês vão ver que tem filmagens que eu fiz no cockpit utilizando aquelas câmeras que você consegue fixar na parede ou na janela da aeronave porque obviamente também a gente não pode ficar manipulando essas câmeras durante a operação do voo o exploit pediu quantos dias você fica escalado no mês a gente tem uma média de 8 a 10 folgas por mês isso é em média se for contar 8 folgas por mês daria basicamente as duas folgas semanais que qualquer trabalhador normal tem é difícil de dizer quantos dias porque na verdade o descanso que eu vou ter depende do voo anterior então se eu fizer voos curtos ou se eu fizer voos de bate e volta ou seja voo que eu vou para um destino e volto na sequência sem pernoitar por exemplo esse voo eu preciso apenas do descanso mínimo ali que em torno de 12 horas eu posso voar de novo hoje como eu estou aqui em Hong Kong e amanhã eu vou voltar para o Oriente Médio aí esse voo aqui se eu não me engano requer que eu passe duas noites na minha base antes de voltar a voar então depende muito da regulamentação do país que você que você voa e a minha é mais ou menos isso dá uma média de 8 a 10 folgas por mês e os outros dias não quer dizer que a gente está voando pode ser simulador pode ser curso pode ser inclusive stand-by onde você fica à disposição da empresa caso alguma coisa aconteça e eles precisem de você para voar decolou ali um camarada não sei se vocês vão conseguir ver decolou um 777 cargueiro ali da pista 07 decolou ali da pista 07 direita que foi a pista que a gente pousou hoje logo no amanhecer aqui em Hong Kong o Eggsy Games também pergunta como eu comecei minha carreira se eu tinha boas condições financeiras e o primeiro voo no 777 bom vamos por partes eu felizmente tive a felicidade a oportunidade da minha família bancar as minhas horas de voo então eu não precisei trabalhar até completar o meu curso de piloto comercial para pagar as horas de voo no final do curso de piloto comercial eu já trabalhava como instrutor teórico inclusive trocava o meu pagamento por algumas horas de voo mas era algo que se eu não tivesse conseguido fazer algumas horinhas a mais ali com certeza a minha família teria pago então não foi fácil porque é caro está cada vez mais caro infelizmente mas eu tive esse suporte da família então eu não posso reclamar em nada nessa parte e o meu primeiro voo no 777 foi para Islamabad no Paquistão e eu lembro um pouco do voo eu lembro do primeiro pouso foi um pouso bom mas é diferente é um feeling estranho você faz um pouso digamos assim mais técnico do que realmente você está sentindo aeronave apesar de ter passado pelo simulador eu sempre digo mesmo o simulador nível D que a gente treina em linha aérea ele não é igual a aeronave então você só vai ter aquele fígum você só vai pegar confiança no avião conforme você voa então o primeiro pouso foi mais ou menos aquele jeito lá quando escuta 50 pés começa a olhar para o final da pista e já começa a dar uma diminuída na razão porque você tem medo de entrar voando na pista principalmente porque é um avião maior do que o 737 que eu voava antes e aí com 30 pés você começa a arredondar e aí não capricha muito deixa a aeronave descer com uma razão pequena até encostar na pista diferente do que eu faço hoje é algo muito semelhante mas você já tem uma noção maior de altura de profundidade com relação à pista então é mais fácil de você fazer esse julgamento visualmente então é mais ou menos por esse lado o Gabriel falou que a ideia desse tipo de voo é boa e ele disse que vai acompanhar o que mais aqui o Level Up sim falou boa comando feliz 2024 excelente ideia de mostrar sua rotina quando possível traz imagens dos aeroportos mais uma vez eu não vou conseguir trazer imagens dos aeroportos principalmente porque eu vou andar pelo aeroporto com o uniforme da empresa então como eu não posso tirar foto não posso fazer vídeo com o uniforme da empresa fica difícil de eu fazer algum vídeo e acabar não mostrando nada então para não correr o risco ou para que eu não tenha que editar alguma coisa esconder alguma coisa e ficar uma impressão meio ruim eu não vou fazer esse tipo de voo ou melhor esse tipo de vídeo enquanto eu estiver trabalhando beleza e se eu não me engano aqui porque eu estou com a mensagem cortada foi ele que perguntou se eu conheço o colega do canal Baixar de Travado o colega do canal Baixar de Travado era piloto da TAM agora Latam e ele tem um canal muito legal no YouTube os vídeos ainda estão aí só procurar Baixar de Travado que vocês vão ver os vídeos dele vários vídeos inclusive de voos completos com vários amigos enfim estão ali disponível no canal dele ele sim ele foi voar na mesma empresa que eu vou atualmente mas ele já aposentou ele decidiu parar de voar antes do Covid ainda e ele até tem um vídeo se eu não me engano relacionado com essa empresa nova que ele somente obviamente divulgou depois que saiu da empresa e tudo mais eu não conhecia ele quando ele voava na Latam até porque eu voava na Gol e vim conhecer ele em lá no Oriente Médio e depois de um tempo que eu já conhecia ele que eu consegui ligar a pessoa ao canal no YouTube então conheço sim já estive com ele e é um canal que para quem gosta de aviação que para quem gosta acho que está decolando mais um colega aqui aqui ó passou aqui em cima bem pertinho do sol aqui o que é aquilo ali um 330 passou um 330 aí então bom então tive contato com ele sim é um canal que eu recomendo procurem aí no YouTube baixado e travado o Bruno Carvalho grande fonseca ansioso para desenrolar essa série já vou deixar uma pergunta como é feito esse acordo de tempo de descanso entre os pilotos bom basicamente o que a gente tem é o seguinte eu não lembro se foi o Bruno porque a pergunta está também cortada aqui para o próximo vídeo eu vou tentar aprimorar um pouco isso e ter a pergunta inteira aqui acho que ele também pergunta se esse tempo que eu acabo voando do lado esquerdo ali do lado do comandante tem alguma influência bom primeira coisa como o descanso é feito se a gente está em quatro pilotos o descanso o voo é dividido na metade dois pilotos descansam metade outros dois pilotos descansam a outra metade quando é três pilotos aí normalmente o piloto que está como terceiro piloto é o que descansa primeiro que foi o que eu fiz nos primeiros voos desse ano então no voo para Nova York e na volta e nesses dois voos aqui passando por Singapura chegando em Hong Kong então eu fui o terceiro piloto nesses voos então eu era o primeiro a descansar por que que eu sou ou melhor por que que o terceiro piloto é o primeiro a descansar porque é o pior descanso normalmente você não está cansado nessa hora então é o pior descanso porque é deixado para que os pilotos que estão operando que efetivamente estão ali nos controles da aeronave tenham a possibilidade de ter o melhor descanso visando uma operação mais segura principalmente para a hora do pouso então essa é a ideia aí o descanso entre os outros dois é discutido ali no voo mesmo aí vai depender de quem está voando se o camarada está cansado nessa hora se consegue dormir aí os dois pilotos que estão voando decidem quem vai por segundo quem vai por terceiro obviamente se não chegarem em um acordo aí é decisão do comandante mas normalmente é um acordo entre cavaleiros então é assim que funciona normalmente o terceiro piloto vai primeiro e depois os outros dois dividem da maneira que melhor convier a eles e esse tempo que eu sento ali na esquerda não tem muita diferença não eu não consigo logar a hora como comandante ou algo do tipo eu não estou comandante de aeronave ou algo ou algo parecido é um treinamento simples específico que eu tenho para voar do lado esquerdo não sendo em decolagem e pouso e basicamente a minha função ali é manter o voo normal e quando alguma coisa não normal aconteça tomar as decisões iniciais para depois na parte de gerenciamento da pane chamar ou os pilotos que estão descansando para ajudar ali e aí eventualmente se eu estiver do lado esquerdo o comandante voltar e sentar ali do lado esquerdo para continuar a operação o treinamento como eu disse não é muito complicado porque tudo que eu preciso fazer do lado esquerdo eu tenho que estar apto e preciso saber fazer do lado direito por vários motivos não só pelo motivo de que você é o piloto e você tem que saber o que está acontecendo em todo momento mas também porque nem sempre vai ter dois pilotos dentro da cabine vão existir situações em que um dos pilotos precisa sair para por exemplo ir ao banheiro e o outro piloto precisa saber a todo tempo o que ele precisa fazer nos mais diversos casos seja uma despressurização seja uma falha de motor enfim até no último vídeo eu comentei que eu tive uma indicação eu não sabia até então que era indicação mas o alerta de fumaça no compartimento de descanso então qual que é a ideia inicial você executar ali as ações do checklist tentar resolver o problema e a partir do momento em que aquilo ali não se resolve você precisa de um gerenciamento com relação a vai precisar pousar não vai precisar pousar se for imediato você inicia as ações e chama o outro piloto ou se for algo que permita que você tenha uma discussão sobre o que fazer que você chame esse outro piloto primeiro e que depois vocês decidam os três ali ou os quatro pilotos ou os dois pilotos no melhor caminho a ser seguido beleza então é isso aí pra mim não muda nada eu continuo lançando olha como copiloto continuo sendo como continuo sendo copiloto apesar de às vezes sentar ali do lado esquerdo do lado do comandante beleza algumas empresas inclusive chamam isso de cruise captain aquele comandante para a fase de cruzeiro inclusive algumas empresas só fazem esse tipo de voo com dois comandantes e um copiloto a minha empresa faz o contrário pode fazer sim com dois comandantes e um copiloto mas normalmente faz com um comandante e dois copilotos que na maioria das vezes é devido redução de custo obviamente se paga menos para o copiloto do que para o comandante apesar de que eu como copiloto nessa função acabo ganhando um adicionalzinho ali na hora de voo mas não é muita coisa beleza o Paulo Gomes falou fala diz que gostou do vídeo com dicas importantes vamos tentar continuar assim agora a gente já está com 27 minutos de vídeo eu achei que ia ser um vídeo mais rápido cada vez mais rápido mas vamos ver conforme vai vindo as perguntas de vocês para os próximos vídeos também o Diego Ferreira também gostou e ele pede como é o descanso em meio aos fusos aos fusos horários voos de longa duração se é possível descansar bem ou vai na marra é o que eu disse eu não tento mais planejar conforme chega eu faço terminando esse vídeo aqui eu sei eu vou estar cansado eu vou descansar se eu vou dormir duas quatro ou oito horas aí eu não sei obviamente muito mais do que oito horas não vai passar e aí eu sei que vai ser finalzinho da tarde é o tempo de acordar fazer alguma coisinha inclusive talvez como eu falei e depois dormir de novo para o voo de amanhã mas eu não não planejo muito não eu acho que é mais simples dessa forma deixa rolar tá cansado descansa tá com fome come e é assim que eu que eu sigo os meus pernoites o Murilo Soares também mandou um parabéns dizendo que o vídeo foi legal e ele pergunta se o hotel já é padrão da empresa ou vocês têm alguma escolha nós não temos escolha o hotel normalmente é padrão da empresa obviamente de tempo em tempo a empresa pode mudar o que acontece é sei lá a empresa vai abrir um voo novo para Montevideo vai entrar em contato lá com os hotéis em Montevideo vai ver o que que atende a tripulação o que que atende a empresa e aí depois entre os que atendem obviamente vai partir para a questão do preço e aí quando ele fechar com algum hotel sei lá vai fechar um contrato de seis meses um ano o que for e aí deve ficar a tripulação naquele hotel ali por esse tempo a não ser que alguma coisa aconteça que tenha que quebrar o contrato se não fica e depois de um ano ou seis meses ou o tempo que for vai reavaliar o contrato às vezes troca de hotel às vezes não troca e é assim que as empresas vão gerindo aí os hotéis o hotel lá que estava em Nova York um hotel padrão americano nada demais nada de menos mas uma localização muito boa no centro lá de Manhattan lá na Times Square então localização muito boa esse aqui de Hong Kong eu acho que é um hotel bom também aliás o hotel é muito bom a localização dele não é das melhores não tem nada em volta aqui se você quer por exemplo ir num shopping tem que pegar um transfer que é uns dez minutinhos daqui mas o hotel oferece esse transfer nesse shopping você tem acesso a uma estação de trem que você consegue sair de trem ou então você pode ir daqui também com um transfer do hotel para o aeroporto e pegar o trem a partir do aeroporto então opção se você quiser sair tem obviamente também tem táxi tem Uber enfim depende de onde você vai obviamente se você vai lá para o centro que é longe eu recomendo o metrô e a maioria dos lugares é assim é difícil na verdade ter um hotel tão bem localizado quanto aquele que a gente tem em Nova York o Ricardo parabenizou o vídeo o Guilherme Schiavone pede se existe a possibilidade de algum dia mostrar uma aproximação na vida real não eu não consigo no emprego que eu estou no momento como eu disse tem vídeos aqui no canal em que eu demonstrei isso no tempo que eu voava na Gol com câmeras específicas que ficavam fixas no cockpit procura aí a playlist de vídeos motivacionais beleza o Thiago disse que a ideia desse tipo de série foi muito boa e ele falou assim mas não acha que seria melhor ao vivo talvez dê para interagir mais e responder as perguntas na própria live é uma ideia legal mas que eu não consigo realizar no momento por alguns motivos primeiro se eu entrar ao vivo no horário aqui de manhã cedo em Hong Kong vai ser possivelmente final do dia aí no Brasil então dependendo do lugar que eu tiver não vai fechar muito bem os horários segundo eu não consigo avisar para vocês antes porque às vezes o voo atrasa meia hora ou chega meia hora antes enfim eu não consigo botar um horário e por ter esses horários estranhos eu não consegui definir um horário existe grande possibilidade de que eu vou falar para ninguém ou para uma quantidade muito pequena de pessoas então por enquanto nós não vamos fazer live tá se vocês continuarem gostando eu continuar fazendo esses vídeos aí por algum tempo e eu ver que tem realmente interesse e que o pessoal começa a pedir mais lives talvez algum voo específico algum dia que eu sei que eu vou é que eu vou voar para o Brasil então talvez a gente não marque logo na chegada do voo mas por exemplo eu faço um voo que chega lá 11 da manhã a gente marca para alguma coisa sei lá algo em torno de 6 da tarde e aí nós vamos fazer esse tipo de vídeo respondendo as perguntas do vídeo anterior e as perguntas ao vivo nesse horário que aí a gente já deixa pré-programado Tiago gostei da ideia mas por esses motivos aí de agenda de horário a gente não vai colocar isso em prática por agora beleza e a última mensagem foi do Rubens ele disse que esteve ali em Nova York tinha ficado até o dia 9 lá e eu se eu não me engano eu fui para Nova York no dia 15 não no dia 11 ou 12 é no dia 11 ou 12 11 eu fui para Nova York então quase aconteceu de encontrar o Rubens por lá né mas oportunidades não vão faltar inclusive essas no no Brasil então a galera que mora em São Paulo se quiser deixar aí avisado que mora em São Paulo principalmente se alguém tiver disponibilidade em ir para Guarulhos como o hotel da empresa é bem próximo a Guarulhos eu posso pegar o transfer e a gente se encontrar lá no aeroporto de Guarulhos para bater um papo ao vivo também beleza galera eu vou encerrando por aqui vai ficar 35 minutos de vídeo gostaria que tivesse sido um pouco mais curto mas já tiveram algumas perguntas o que demonstra também que vocês estão interessados nesse tipo de vídeo tá agradeço mais uma vez o apoio de todos compartilhem com seus amigos se inscrevam no canal deixem o like e eu vejo vocês numa próxima próximo voo se não mudar nada na escala possivelmente eu vou fazer esse vídeo de Bangkok e acredito que seja no meio da semana que vem tá então 5 ou 6 dias a partir de hoje eu devo estar chegando lá em Bangkok se nada acontecer se nada mudar e aí eu faço esse mesmo vídeo falando um pouco sobre o voo lá do Oriente Médio para Bangkok e respondendo as perguntas que vocês vão deixar desse aqui um grande abraço a todos e até a próxima